Olá, meus autores, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje temos o react de Itzy, porque a gente tem que continuar com a nossa tradição de sempre trazer react de Itzy. Eu não sei se vocês já perceberam, tá? Eu acho que a gente só falhou uma vez com Itzy aqui. Que foi um momento difícil, desculpa, Itzy. Perdão por perder, assim, um dos maiores comebacks da história. Mas estamos aqui... Não, mas a gente também não fez de Dalla Dalla, Ana Paula. É, e o Wannabe. Ah, não, é... Wannabe, a gente não fez de Wannabe e de Dalla Dalla. Mas é porque eu sou fã número zero de Wannabe. Enfim, bora reagir a esse comeback japonês que elas fizeram. É isso, né, gente? Se inscreve no canal, dá aquela ajuda. Porque a gente tá fazendo bastante researches. É comeback ou é debut? Eu acho que é debut japonês. É debut? Eu acho que é debut. Mas elas já fizeram versão japonesa. O Itzy não esperou a gente estar junto dessa vez. Porque a gente sempre tá junto nos viagens delas. Pô, verdade. Elas esperaram dessa vez. Mas a gente vai fazer de qualquer forma. Na verdade, elas acharam que a gente estaria junto igual a gente. Era pra tá. Era pra gente estar. E a gente não tá. Se você coloca aqui no Twitter... É porque eu não sou muito por dentro das coisas. Mas se você coloca no Twitter, ó, no Google, tá? Elas já fizeram um debut em japonês. Ah, tá. Dezembro. Ah, então é comeback. Gente, coloca aqui nos comentários se é comeback ou é debut. Não tô conseguindo achar a informação certinha. Mas vamos reagir. Então, bora lá, galera. Bora. Que é as minhas meninas. São as minhas meninas! Elas vão dar muito orgulho pra nossa veia agora. Só vai me dar orgulho. Vai dar orgulho pra essa veia. Bora! Play. Voltage. Já entregou tudo. A cara já tinha super... Já tá ótimo. Nossa! Ai, 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 ai! Ai, vou levantar de novo. Nossa! Oh, elas dançam pra caralho. Ai, elas são ótimas, sempre. Ai, transição. Ai, ela botou a corpinha. Ai, que linda! Essa maquiagem... Uh! Meu Deus! Você vê? Ai, esse delineado azul dá até vontade de fazer. Linda! Ai, linda! Também. Maravilhosa! Uh! Meu Deus, olha o que frusão! Vem! Ai, melódico, melódico! Olha que lindo! Melódico! Muito bom! Uh! Ai, eu mei! Yeah! Uh! É muito legal as jogadas de câmera do índice. Sempre tem que ter e é muito bem feito. Muito legal a corografia. Oi, meu Deus do que se foi ver. Com gutta. Qual a cor, cara? É muito bom as diversas imagens. Quem sabe. Que legal! Que legal. Tem a corografia alternativa, gente. Isso! Que linda! Eu quero que você apareça mais, minha filha. Será que alguma delas tem carteira de motoco? Ai, ia ser tudo, né? A Cheon tem cara? Eu não conheço ninguém que tem carteira de motoco. Também acho que não. Eu conheço, eu conheço. Ai, muito legal! Boa, olha a Cheon. Muito legal. Eu quero ver o Berna. Eu quero a Cheon, ela não tá aparecendo direto. Solta essa voz maravilhosa que você tem. Ai, Joy Peace, seu filho da puta! Dá uma tarefa, caralho! Mano, desgraça do ódio! Aí, bora! Olha essa mulher! Fala sério, cheirão de cabelo vermelho, Ana Paula. Muito lindo! Ela nasceu assim? Ela nasceu assim? É a maior de todas. É a maior de todas. Oh! A coroinha! Deu uma... Ela tava com a vontade, passou uma energia assim na coroinha. E ela fixou, será que é isso? Ou eu tô muito louca? Divertido, divertido. Vamos imaginar que é isso, gente. Eu tive esse surto agora. Deve ter sido, sim. Ficou muito bom! Eu adorei! Nossa, eu adorei a música também. É super melódica, super cantada. Os versos são mais... São mais rápidos, né? Mas o refrão, ele é muito melódico, ele dura muito bem. A ponte, né? A continuidade legal. Levantada, esses... Au! Que a gente adora! Au! É bom! Ou... Ficou muito bom! Ficou muito bom! Eu queria falar uma coisa que eu tenho apreciado bastante em músicas no K-Pop. Que é isso. Essas coisas que são faladas e jogadas o tempo inteiro, assim, do nada. Eu adoro. Porque dá uma energia pra música diferente, sabe? Você fica até ansioso pra aquela parte da música chegar e você soltar um... Entendeu? Você só quer aquilo. Então, é muito legal. Você lembra eu falando disso sobre o Twice em 2019, Ana Paula? O quê? Pô, Clara? A memória não vai até 2019, não, Clara. É até... Pois é. Eu falava sobre essas coisas, sobre a composição dessas coisas que o Twice criava em 2019. E era por isso que eu falava sobre a valorização do que elas fazem com o vocal delas. Ah, entendi. E isso só foi crescendo cada vez. Sim, porque elas fazem isso ainda. E elas fizeram isso em The Feels e eu amo as partes de The Feels que tem as... Tá. Eu adoro. Eu só fico esperando pra poder fazer as coisas. Essa é a característica do Colourpop, né? Colourpop... Ah, tem tudo na questão! E aí é da JYP, etc. Coloca isso desde o debut do Itzy com Dalla Dalla. Tem várias coisas. Tem várias coisas. Muito legal. Ai, muito bom! Inclusive, os comeback japonês... Eu não sei a ordem que tava saindo, né? Mas o comeback japonês de Red Velvet e o Itzy... Entregaram, né? Tão me tombando. Ah, Diablo... Ah, não. Mas o de Stray Kids... Ah, nossa. Mas o NCT também tava muito bom. Caraca, eu não sei! Não! É o que a gente falou no outro vídeo. Hoje foi um dia muito bom! Dá pra fazer uma playlist com só as músicas que a gente ouviu hoje e ouvir durante muito tempo. Porque... Eu vou... Só essa semana... Durante essa semana... Ótimas músicas. Vou fazer essa playlist. Vou deixar aqui na descrição. E eu só escuto essas músicas durante essa semana. Porque eu quero correr atrás do tempo perdido, basicamente. Foi aceita. Porque eu quero... Coloca a música da Sola, Rony, que não teve react, mas é maravilhosa. Eu vou colocar não teve react, mas eu ouvi e vai estar na nossa lista. Infelizmente, não dá pra fazer o react. Porque era impossível pra Clara ficar um dia sem ver, sabe? Duas semanas. E a gente demorou muito. Ia ser duas semanas, ia ficar um pouco complicado. Sim, era. Mas foi isso, então, gente. O vídeo, se inscreve, deixa o like, o Caramba 4. Tenho que almoçar. Olha os outros vídeos que a gente tem aqui. Vai sair muito vídeo. É porque a gente tem muitas playlists aqui no canal. Se vocês clicarem nas playlists e quiser ver só um tema de vídeo, vai ajudar bastante a gente. Porque a gente vai estar com uma escassez de vídeo por aí que tá vindo, tá? Esses reacts aqui vai ser uma compensação de vários vídeos aí. Vários não, né, gente? Vai ser o quê? Uns três vídeos que vai acabar ficando de fora. Uns três, quatro, assim. Mas a gente vai tentar compensar com uns reacts. Porque tá bem complicado esse período pra gente. A gente tá muito puxado. Deu um monte de coisa errada no caminho. No final, dá tudo certo. Mas teve... Noites traiçoeiras... A gente não chegou no final ainda. Se a cruz pesada for... Cala a garganta casada. Tudo bem, tudo bem. As... Noites traiçoeiras... Se a cruz pesada for... Noites traiçoeiras tá muito difícil. Ou eu tô suando. Tem 50 luz na minha cara. Eu também. Bora terminar? Vamos acabar. É isso então, gente. Beijos e até o próximo vídeo. Que vai saber Deus quando tem. Tchau. 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 Tchau.